Neste domingo, acontece em todo o país, aqui também no estado de Rondônia, no município de Rolim de Moura, a primeira prova do Enem. No estado de Rondônia, de acordo com as informações, 28.705 estudantes irão fazer essa prova do Enem. Agora a gente vai conversar com o Gil do Ramos, que é diretor da escola Aluísio, que vai falar pra gente quantos alunos aqui da escola vão fazer esse ano o Enem. Aqui no Aluísio, inscritos no Enem, nos terceiros anos, nós temos 127 alunos e nós temos alunos do segundo ano, nós somos chamados de treineiros, completam mais ou menos em torno de 144 alunos que estarão realizando o Enem neste domingo e no próximo domingo. Serão duas etapas essa prova do Enem? Sim, serão duas etapas essa prova do Enem, já programada pelo INEP. Estamos aguardando chegar domingo, eu estarei trabalhando também neste domingo, também aqui de manhã, como representante da escola Aluísio. Já formei uma equipe da escola pra poder ir nos outros lugares, instituições, onde vai ter também a prova do Enem, pra levar pra eles um kit, né, conversando com eles, pra manter a calma, né, a tranquilidade, e que eles possam ter uma boa prova e, consequentemente, com isso, ter uma boa nota é pra conseguir uma boa faculdade. Agora, qual que é o horário que vai abrir os seus portões e fechar? Porque também, todo ano acontece sempre de alguém chegar atrasado, perder o horário, enfim, esse ano como é que vai ser? É, vai ser da mesma forma dos outros anos, né, o mesmo molde. Às 11 horas, vamos abrir o portão, 11 horas o horário de Rondônia, abrir os portões, né, meio-dia fecha, e aí inicia as provas, né. Estamos aguardando aqui, a equipe vai chegar de manhã às 7 horas da manhã, vamos, ter umas reuniões, né, com os representantes do dia e aguardar os nossos alunos chegarem pra poder dar início aos nossos trabalhos. Eu sei que já é algo de praxe, de costume, né, mas o que o estudante deve trazer pra que possa fazer essa prova, né, de material escolar? O que pede o sistema é caneta BIC, transparente, né, preta, cor preta, né, é o que pede. É, água, pra que ele possa ir, uma garrafa transparente também, não pode ter lacre nela, não pode ter rótulo na garrafa, se é transparente. Inclusive, estamos providenciando esse material para os nossos alunos também. É, alguma coisa pra ele comer, desde que não seja uma coisa assim também que envolva um envelope, né, que possa causar alguma fraude nesse sentido, tipo balinha, biscoito, né, tudo na fase de transparência, tem que ser. O Enem é uma situação, assim, que a gente procura falar pros nossos alunos, pra eles terem muita tranquilidade, né, levar bem a sério, porque é a vida deles ali, né. E nós estamos aí conversando, fazendo aulões com eles, nossos professores, né, os colaboradores aqui da escola, a nossa equipe gestora, a professora Nilda, a minha vice-diretora, né, pedagógica, ela tem, assim, se dedicado muito a esse trabalho pedagógico dos nossos alunos e eu acredito que nossos alunos sairão muito bem nesse ano. Outra coisa que eu tô vendo também aqui é você preparando a escola, né, com álcool, sabão, enfim, pra que possa receber essa turma, tomando todos os cuidados. Sim, o protocolo de segurança, ele tem que ser contínuo em todo momento, com aula ou qualquer evento que tenha na escola no final de semana. Então, esse protocolo de segurança, que hoje eu tô com uma equipe aqui montada pra isso, né, pedi licença pra vocês, pra que eu possa tirar a máscara pra poder estar falando, né, nisso da mente. Mas, assim, estamos limpando, todas as salas já estão limpas, né, foram higienizadas as salas, trancadas, os pátios já estão sendo limpos também, higienizados, banheiros foram lavados, higienizados, trancados, pra que a gente possa receber esses alunos na entrada. Temos lavabo na entrada, já tá preparando todo o material de papel, toalha, sabão, né, não deixar faltar água, os ar-condicionados foram todos revisados. E sim, estamos todos preparados pra receber nossos alunos domingo.